Obrigado Senhor por tudo que fizeste Obrigado Senhor pela alegria que me deste Obrigado Senhor pela vida, pelo bom Obrigado Senhor com toda emoção Obrigado Senhor a natureza que fizeste Obrigado Senhor pelo mundo que criaste Obrigado Senhor pelo sol, lua e mar Obrigado Senhor pelo que na terra Obrigado Senhor pela natureza Obrigado Senhor pela vida Tu criaste o sol, fizeste o mar Formaste as estrelas e tudo que no céu há Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Plutão Tá tudo sustentado pela força da tua mão Fizeste os planetas e constelações E aqui na terra, sim, muitas plantações Criaste minha vida e tudo que é em mim Por isso, meu Deus, te seguirei até o fim Obrigado Senhor pela natureza Obrigado Senhor pela vida Obrigado Jesus pela sua luz Obrigado Jesus pela sua cruz Derramar seu sangue para me salvar E pra humanidade os pecados perdoar Ah Senhor, tu és o meu pastor Eu sei que nada há de me faltar Tu és o conselheiro e pai da eternidade Tu és o primogênito de toda a humanidade Ah, obrigado Senhor Pela natureza Sim, Jesus, eu quero te dizer Sempre direi de te seguir enquanto eu viver Tem gente morrendo e não sabe o porquê Tem gente sofrendo E não sabe o que fazer Eles precisam de paz e de muito amor Precisam se encontrar com o verdadeiro Salvador Tu és a paz, tu és a luz Tu és minha força, és o meu Jesus Obrigado Senhor pela natureza Obrigado Senhor pela vida Eu diga sim Obrigado Senhor pela natureza Obrigado Senhor pela vida Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela vida